Eu quis amar, mas tive medo Eu quis salvar meu coração Mas o amor sabe o segredo O medo pode matar o seu coração Ava de bebê, ava de bebê, camarada Ava de bebê, ava de bebê, camarada Eu nunca fiz coisa tal certa Entrei pra escola do perdão A minha casa viva aberta Abre todas as portas do coração Ava de bebê, ava de bebê, camarada Ava de bebê, ava de bebê, camarada Ava de bebê, conviremos Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto